Olá povo de Deus, grande é o que Deus tem para a vida de cada um de nós, eu resolvi gravar mais esse vídeo abençoado para dizer coisas lindas para você, o canal no YouTube está bombando, através dos meus vídeos dezenas de pessoas me procuram para servir a Deus, para saber como eu consegui me libertar de todo pecado e eu quero deixar um versículo muito importante que eu já escrevi aí, sujeita a Deus e resiste o diabo e ele fugirá de vós, aprenda a rejeitar o pecado, aprenda a rejeitar a sua vontade, aprenda a rejeitar o teu desejo, aprenda a rejeitar, porque a palavra diz se o filho vos libertar verdadeiramente sereis livre, mas você tem que fazer a sua parte, eu recebi dezenas de mensagens no YouTube me criticando, me ofendendo, querendo me desmentir, irmão ninguém me desmente, não me desmente, eu sou liberto do homossexualismo, eu sou liberto e eu falo isso todos os dias na minha vida, em todo o tempo, porque a morte e a vida estão no poder do que você fala, provérbios 4, provérbios 18 e 21, eu sou liberto de toda maldição da homossexualidade, eu sou liberto, Tiago 4,7 diz, sujeita a Deus e resiste ao diabo e ele fugirá de vós, só que estão existindo milhares milhares de crentes, crentes mesmo, que estão sujeitando ao diabo e resistindo a Deus, estão fazendo o contrário, ao invés de rejeitar o diabo e o pecado e a carne, estão rejeitando a Deus e a palavra de Deus, aí caem, escandalizam, se divorciam, se separam, se humilham, se ofendem, se contaminam, voltam para o vômito, voltam ao chiqueiro, volta a imundice do mundo, Tiago 4,7, é um versículo tão simples, antes, no versículo 4 diz, infiéis, adúlteros, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Quem se constitui amigo do mundo é inimigo de Deus, aí lá no versículo 6 diz, não sabeis que o espírito que habita em vós é ciumento? O que que você está fazendo ainda, ouvindo música mundana, música do inferno, o que que você está preocupado ainda de encher a cara de pince e de porcaria e fazer tatuagem no corpo inteiro, achando que é lindo isso, enfeitando o templo do espírito santo, o templo do espírito santo se enfeita com a palavra de Deus vivida e praticada, aí Jesus vai morar em você e vai ficar mais do que lindo o seu corpo e as suas atitudes de vida, todos os dias devemos morrer para nós mesmos, pedir perdão a Deus pelas nossas falhas, nossos fracassos, as palavras torpes, as gírias, os vocabulários, hoje em dia é um tal de AF, 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 AF é o espírito da rebeldia na sua vida, porque você não aceita exortação, não aceita obedecer, não aceita servir a um Deus que te criou, é uma história de que eu tudo posso, que Deus quer o coração, Deus não é açougueiro, amado, Deus quer toda a sua vida, o seu coração é a mente de onde sai a vontade e conhecimento, qual é a tua vontade e conhecimento que você tem? Não lê bíblia, não ora, não busca a Deus, não serve a Jesus e quer pregar, quer louvar, quer adorar, não está com a vida no altar, não está servindo a Jesus, cai, desvia, escandaliza com a esposa, um monte de rapazes me procurando, um monte de gente, porque diz eu não consegui, eu caí, eu não estou firme, eu não consigo Flávio, o que que eu faço? Filho, filha, eu falo como um homem de Deus, se sujeite a Deus, resiste ao diabo, resiste ao diabo e ele fugirá de vós, resiste a ti mesmo também, resiste a tuas vontades também, resiste os teus desejos também, resiste que o tempo certo Deus vai te honrar, Coríntios 12, 1 Coríntios 12, Paulo diz, eu tenho espinho na carne, orei três vezes e não saiu esse espinho, Deus não tirou, Deus disse para ele, não, não vou tirar, você vai ficar com esse espinho aí, para que tu lembres que na tua fraqueza eu te fortaleço e a minha graça te basta, foi isso que Deus disse a Paulo, então não vão ser todos que o espinho na carne vai sair, pode ser que a ira, pode ser que a homossexualidade, o desejo pelo sexo, o desejo pelas coisas que não prestam, ainda permaneça em vossa natureza, mas isso não significa que você tem que dar lugar ao diabo e alugar a carne, isso significa que você tem que buscar a Deus, guardar o teu coração e o teu conhecimento, que tudo que você faz, passa primeiro pelo pensamento, quando passar, repreende em nome de Jesus, rejeita o diabo, se sujeita a Deus e tu verás a vitória na tua vida, se sujeita a Deus na tua vida, no nome de Jesus, se sujeita a Deus e Satanás vai fugir de você, luta, todo mundo passa, crente passa muita luta, mas passa com Jesus e tem a vitória, eu sou testemunha disso, eu passo muita luta meu irmão, eu passo muita luta em todas as áreas da minha vida, mas eu não vou para a borta do bar beber não, e nem para a casa dos vizinhos fofocar não, quando eu passo luta, muita luta como eu estou passando, eu vou para os joelhos, orar, jejuar e buscar a Deus, passo a segunda-feira na igreja, todinha, venho em casa, volto para a igreja, adoro a Deus, trabalho orando, louvando, adorando a Deus, que eu trabalho agora, graças a Deus, Deus me deu uma ocupação e me abençoa, o tempo todo ainda tem obra para me fazer, agendas para me cumprir, muitos lugares para eu pregar, Deus está me agendando em muitos lugares fora do estado de Minas, Deus está me agendando fora do estado de Minas, no estado de Minas, porque eu sujeitei a Deus, eu resisti ao diabo, você acha que 10 anos que Jesus me tirou do travestismo, da homossexualidade, Jesus me libertou, eu não sinto desejo nenhum por práticas homossexuais, eu não sinto desejo em ver órgãos genitais de homem, em fazer praticar sexo anal, ou passivo, ou ativo, eu não tenho esse desejo diabólico na minha vida não, eu não tenho, todo o meu desejo é para com Deus, todo o meu desejo é de servir Jesus Cristo como meu Salvador, como meu rei, como meu chefe, como meu príncipe da paz, como meu general de guerra, depois disso eu desejo a minha esposa, a minha mulher, Andréia Castro Amaral, é a minha princesa, é a minha pototinha, que eu amo muito a minha mulher, e Jesus me garante, Satanás não vai destruir a minha vida, e nem o meu casamento, e nem o meu ministério, porque há por mim um general que peleja, que vence todas as guerras, não adianta mandarem mensagens no YouTube, no WhatsApp, querendo me desmoralizar, não adiantam criar fakes, criar imoralidade, postar fotos minhas, de qualquer maneira, porque Deus me garante, eu estou aqui ó, no Facebook, pregando para você, sabe o que? Porque, Tiago 4, 7, se sujeita a Deus, resiste o diabo, resiste o diabo, e Cristo vai habitar em você, Deus não habita em templo sujo, Elias consagrou a vida dele a Deus, o altar a Deus, e destruiu 450 profetas de Baal, porque o altar é cristão, a sua casa tem que servir a Deus, sua família precisa servir a Deus, com amor, com retidão, com gratidão, com oração, com jejum, com louvores, eu e a minha vida, eu sou de Jesus, meus irmãos, eu sou de Jesus, e o diabo que pipoque de ódio para lá, você acha que eu me importo com os palavrões, você acha que eu me importo porque você não acredita, eu sinto muito por você, sinto muito por você, porque eu acredito, e eu acredito, eu estou aqui ó, eu estou vestido de homem, com atitudes de homem, servindo a Deus como homem, amando uma mulher como homem, adorando a Deus como homem, não como gay, como mentiroso, como falso, como caído, de jeito nenhum, de maneira nenhuma, pois não habita em mim, a mentira, não sai dessa árvore dois frutos, não, dessa árvore só sai Deus, Jesus Cristo é comigo, e Jesus é com você, então vou te dizer uma coisa, sujeita a Deus, resiste o diabo, meu irmão, é o segredo, é sujeitar a Deus, resistir o diabo, e ele vai fugir de você, persevera, se tua vitória não chegou, salmo 40, espere com paciência no Senhor, se está muito ansioso e preocupado, salmo 70, Senhor, apresse em me ajudar, mas ora, se você não vê saída, salmo 77, Azaf diz, Senhor, eu não vejo tua mão me pegando, Senhor, não te vejo, não te vejo, mas ele diz assim, lá no versículo 11 do salmo 77, versículo 10, versículo 11, lembrarei dos bons feitos de Deus, lembrarei das coisas que Deus já fez por mim, de coisas maravilhosas que Deus fez por mim, lembrarei, me regozijar, me alegrarei, vou falar a verdade, me alegrarei no Senhor, gozarei, gozarei diante da tua face, a minha alegria diante do Senhor, hoje eu acordei muito alegre com Cristo, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e sabe o que Deus me disse? Meu Deus, disse para mim assim, Filho, eu estou no controle de todas as coisas, nada sai do meu controle, amém? Sujeita a Deus, resiste o diabo, e ele, diabinho, diabinho, fugirá de vós, amém? Glória a Deus!